E, deputado Cleitinho Azevedo, a quem agradeço muito, sempre parceiro, sempre presente aí os dois. Muito obrigado. Presidência, nos termos parágrafos primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ADA. A reunião anterior considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebendo as seguintes correspondências. O ofício do senhor de Stephanie Ferreira de Matos, diretor-geral em exercício da Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, no qual convidou esta Casa para participar e contribuir para a divulgação de consulta e audiências públicas realizadas entre o dia 16 de março e 11 de abril de 2022, prazo esse já encerrado, com o objetivo de colher contribuições da sociedade e seus representantes para a definição de metodologia serem utilizadas na 4ª Revisão Tarifária Periódica da Copa Nor, publicada no Diário Legislativo 17 de 3 de 2022. E-mail do senhor José Cordeiro de Araújo, enviado pelo Fale Conosco, no qual encaminha reclamações acerca da demora para conseguir agendar atendimento na Copasa. Exemplifica que está abrindo um comércio e necessita ligação de água com rapidez. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa... Sobre a mesa, projeto de lei 3.183, de 2021, no primeiro turno, dispõe sobre o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário para reverter a revisão tarifária feita pela Resolução Arçai-MG, número 154, de 28 de junho de 2021, em relação ao serviço de mera coleta e da outras providências. Autor, deputado Cleitinho Azevedo, relator, deputado Elismar Prado, a quem indago se está pronto para ler e emitir seu parecer. Pronto, presidente. Fique à vontade. Obrigado. Antes da emissão do parecer, quero saudar aqui o presidente Martô, deputado Cleitinho Azevedo, autor dessa proposição. Parabenizar o deputado Cleitinho, uma matéria realmente de grande interesse público, uma matéria, inclusive, que eu tenho uma grande afinidade, desde o meu primeiro mandato nessa casa, enquanto presidente também da Comissão de Defesa do Consumidor, que fui, da mesma forma, deputado federal Elton Prado, que foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos aqui nessa casa, sempre nos debruçamos sobre matérias como essa, aqui que trata dos serviços prestados pela Copasa. Então, sempre foi uma grande luta, viu, deputado Cleitinho e Bartô, inclusive, já ingressamos com inúmeras representações junto ao Ministério Público, já ganhamos várias, inclusive, que reverteram ao consumidor ressarcimento, devoluções de cobranças indevidas. E aqui, realmente, uma matéria muito importante, tem todo o meu apoiamento, Cleitinho, e tem toda uma história de luta nossa aqui inserida nessa matéria. Portanto, quero parabenizar, para mim é um prazer, a relatoria desse projeto, que vai ao encontro também de tudo aquilo que acreditamos na defesa da população, principalmente o povo mais carente de Minas Gerais, que precisa ser bem atendido, respeitado, ter realmente direito ao fornecimento de água, que é um serviço essencial, ao tratamento de esgoto. E aqui estamos falando de uma matéria que revela justamente isso, para reverter essa injustiça, que trata de cobranças indevidas. A pessoa paga por um serviço que não é prestado. Então, segue aqui, presidente, deputado Cleitinho, autor da proposição, o nosso parecer de autoria, deputado Cleitinho Azevedo, a proposição, em epígrafe, dispõe sobre o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, para reverter a revisão tarifária feita pela Resolução Arçai-MG, nº 154, de 28 de junho de 2021, em relação aos serviços de mera coleta e de outras providências. Publicado no Diário Legislativo de 8 de 10 de 2021, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para delas receber parecer nos termos do artigo 195 do Regimento Interno. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vem a matéria agora a esta comissão, para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso 4 do artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e exame no capte do artigo 1, o objetivo é determinar o retorno aos patamares tarifários adotados antes da Resolução Arçai-154, de 28 de junho de 2021, mas exclusivamente em relação à tarifa de esgoto dinâmico coletado, EDC, paráfro único do artigo 1º. Além disso, o projeto acrescenta o paráfro 2º do artigo 6º da Lei nº 18.309, de 3 de 8 de 2009, nos seguintes termos. Artigo 6º, paráfro 2º. A revisão tarifária será necessariamente precedida de audiência pública a ser realizada no âmbito da Assembleia Realizada de Filipe Minas Gerais sob pena de sua ineficácia. Segundo seu autor, com a edição da referida Resolução Arçai-MG-154, houve a unificação das tarifas de coleta, tarifa de esgoto dinâmico coletado, EDC, e de tratamento, tarifa de esgoto dinâmico tratado, EDT. Ainda, segundo ele, antes da revisão tarifária, havia cobrança de percentual menor para os consumidores que tinham apenas coleta de esgoto, correspondente a 25% da tarifa de água, antes 100% da tarifa. Se ambos os serviços fossem prestados, conclui que, em virtude da mudança, autorizou-se a cobrança de 74% do valor da tarifa de água, independente da existência de tratamento ou não, o que encareceu os serviços prestados justamente para a faixa da população que tem menor acesso ao saneamento. Em resolução, Arçai-MG-154 autoriza a Companhia de Sanamento de Minas Gerais Copaz a aplicar aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados as tarifas constantes do seu anexo 1. Aprova as regras a serem observadas pelo Copasa para o próximo ciclo tarifário e da outras providências. Ela considerou como pressuposições que é objetivo da regulação definir tarifas que permitam tanto o alcance e a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, da prestação eficiente dos serviços, como a modicidade tarifária aos usuários, que a revisão tarifária periódica objetiva a revitalização das condições da prestação de serviços e o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários e que a revisão tarifária periódica é o instrumento regulatório adequado para se definir o nível de receita necessário para proporcionar equilíbrio econômico financeiro ao prestador regulado. Há que deixar claro que essa resolução da Arçai efetivamente está cobrando do consumidor, sem tratamento de esgoto, serviço não prestado, o que não se admite. No caso da resolução Arçai-MG-154, houve a participação em consulta pública realizada pela Arçai antes desse aumento absurdo da tarifa de esgoto para quem não tem tratamento. Já naquela oportunidade, lutou-se pela definição de um limite para a tarifa de esgoto, já que a Copaz e a Arçai falavam de taxas maiores do que 100% da tarifa de água. Discordamos da cobrança da taxa única, já que quem não recebe o serviço de tratamento paga o que não recebe. Ademais, a mudança para a tarifa fixa de esgotamento é verdadeiro prêmio à ineficiência e à má vontade da Copaz, infame por cobrar a taxa de esgotamento na tarifa máxima de quem não era coberto pelo serviço. Depois de publicada a resolução com a unificação da taxa, houve a interposição de recursos contra ela, deixando bem claro que, infelizmente, para muitos consumidores, usuários, especialmente os mais sofridos, o aumento chegou a mais de 50% na conta. Em plena pandemia, a conta de quem tem coleta de esgoto, mas não tem tratamento, aumentou. Quem antes pagava 25% na tarifa de esgoto, agora paga 74% do valor da água por um serviço que nem é prestado. Além de tudo, houve aumento da taxa de água e de algumas faixas de consumo para não afetar os lucros exorbitantes dos acionistas da Copaz. Ainda em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em outubro de 2021, houve a realização de audiência pública para denunciar e debater o reajuste abusivo por meio de cobrança de serviço não prestado, sendo unânime a condenação da resolução da Arçai por todos os deputados e membros da sociedade civil que estiveram presentes. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade da proposição na forma do substitutivo número 1. Contudo, entendemos que o artigo 1 do substitutivo aprovado na citada comissão distoa dos propósitos da redação original do projeto de lei, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 2, que pretende adequar a redação desse dispositivo. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.183, 2021, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Dispõe sobre a tarifa de esgoto dinâmico coletado e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º a tarifa de esgoto dinâmico coletado retornará na data de publicação dessa lei aos patamares tarifários vigentes antes da publicação da resolução Arçai-MG 154, de 28 de junho de 2021. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 8º da lei de 18.309, de 3 de agosto de 2009, o seguinte parágrafo 12. Artigo parágrafo 12. A revisão tarifária será necessariamente precedida de audiência pública a ser realizada no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sob pena de sua ineficácia. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer... Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Cleitinho, autor do projeto. Primeiro quero aqui te agradecer, Lismar, pelo substitutivo. Você salvou o projeto novamente, porque eu intuí do projeto, todo mundo sabe. É para que extingue a taxa de tratamento de esgoto e o que eles fizeram no primeiro substitutivo ali acabava com o projeto, não ia virar nada o projeto. Então, voltando a essa redação original, a gente consegue fazer que cidades que não têm um efetivo tratamento de esgoto, que são já comprovados que não têm efetivo tratamento de esgoto, possam voltar à tarifa que era, como você mesmo disse no relatório que você passou para a gente. Cidades que tinham 25% foi para 74%, 49% de aumento. Isso já vendeu no ano passado. Então, o que eu queria falar aqui para a população mineira, a Comissão da Defesa do Consumidor, que a gente está aqui aprovando o projeto hoje, da questão de tratamento de esgoto em cidades que não têm um efetivo tratamento, a gente está combatendo aqui uma injustiça e um roubo que vendeu no ano passado. A Assembleia, novamente, aqui pode entrar para a história. Porque o que acontece hoje, que eu vou desenhar para vocês, eu estava até fazendo isso aqui com o nosso presidente Bartô, que é a mesma coisa de você querer pedir uma pizza de frango e catupiry, e o vendedor pegar e chegar com essa pizza com você, só com a massa. E ia te custar 50 reais do mesmo jeito. O que você está assim nesse momento? Se você pedir uma pizza com frango e catupiry e ia vir só com a massa, você está sendo roubado e lesado. É o que acontece hoje, que a tarifa de esgoto aqui em Minas Gerais, e na conta de água da população, se está lá tratamento de esgoto, não tem tratamento de esgoto. Você pode ir em várias cidades aqui de Minas Gerais, que não tem o efetivo tratamento, já foi comprovado. A prova disso é na minha cidade de Vinópolis. Sabe que era 50%, que essa unificação de tarifa foi para 74%, e continua mais de 90% da população de Vinapolitano sem tratamento de esgoto, gente. E o que é isso? Isso é roubo. Isso não foi só em Vinópolis, não foi em vários municípios. E o que a gente quer aqui é que esses municípios que teve esse aumento, esse roubo, que volte pela tarifa que era cobrada antes. É isso que é o projeto. O projeto é simples. É para ficar sempre do lado da população. Já foi comprovado, não só em Vinópolis, em vários municípios, que não tem tratamento de esgoto. Aí eu faço uma pergunta para a população mineira. O que é isso? Faço uma pergunta para os deputados. Isso é roubo. E a gente vai ficar calado? A Assembleia não vai movimentar vendo isso? Por isso que eu propus esse projeto, juntamente com o Elismar Prado aqui, que a gente possa votar esse projeto agora aqui na Defesa do Consumidor, possa em plenário, e a gente possa, mais uma vez, combater uma injustiça que vem fazendo com a população mineira. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, presidente. Fique à vontade. Na mesma direção do autor Cleitinho, presidente, concordando com todas as palavras, quero dizer que, além da população pagar um preço altíssimo por um serviço que é essencial, que não deveria ser tratado como mera mercadoria para ser especulada nas bolsas de valores, para alimentar os acionistas, na sua imensa maioria estrangeiros, enquanto a população, durante a pandemia, viveu uma crise imensa de desemprego, fome, dificuldade, sem renda, eles não admitiram perder, deputado Cleitinho, nem um centavo. É tudo repassado para o consumidor, cada centavo, para garantir 100% do ganho e da lucratividade dos acionistas. Tudo em nome do equilíbrio econômico e financeiro do mercado. Para eles, tudo é mercado, 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 mercado. A gente tem que saber que a vida não é só mercado, não. E o equilíbrio econômico e financeiro da população? Do povo que está sem emprego, sem dinheiro, sem renda. Sem água, a pessoa doente, sem o atendimento, além de pagar muito caro, paga por um serviço que não é efetivamente prestado. A pessoa paga e não tem o tratamento, mas paga por ele. Cleitinho disse muito bem. Isso é estelionato, é crime, simplesmente é roubo. É algo que a nossa comissão não pode admitir jamais, que é a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte. Por isso, apresentei, para corrigir essa injustiça cruel, deputado Cleitinho, do substitutivo número um, inadmissível. Nós apresentamos o substitutivo número dois, para realmente tentar corrigir, salvar a essência desse projeto, para fazer justiça a todos os consumidores mineiros. Você só pode pagar por aquilo que é efetivamente prestado, o serviço público é prestado. Não podemos admitir esse tipo de coisa, que já ocorre há tantos e tantos anos, aqui no Estado de Minas Gerais, por isso contou com o meu total apoio, e que traz, como eu disse aqui, deputado Cleitinho Azevedo, uma longa história de luta nossa em cima dessa matéria, tanto minha aqui, nessa casa, como do deputado federal, Ayrton Prado, que foi estadual, e travou tantas e tantas lutas em defesa da população, para ter um serviço de qualidade, para ter modicidade, ou seja, tarifas justas, tantas e tantas lutas, representações na justiça, audiências públicas, e hoje mais um capítulo dessa história, aqui em defesa da população de Minas Gerais, sendo escrita pelo autor, deputado Cleitinho, pelo relator, nosso mandato, e para mim é uma honra ter feito esse trabalho, em parceria com V. Exª, para fazer justiça a todos os mineiros que clamam realmente por mais respeito no nosso Estado. Parabéns, deputado Cleitinho. Obrigado, presidente. Obrigado. Para discutir também, vou tecer algumas palavras, de fato, a pandemia atingiu a todos, situação bem complicada, onde se perde renda, se perde emprego, se perde a segurança. Vimos aí que a Assembleia reagiu de forma com que esses serviços essenciais, como água e luz, não ficassem paralisados para essas pessoas, que segurasse o preço dos encargos, que segurasse ali a questão da inadimplência, poder ter uma carência, poder pagar depois. Acho que era alguma coisa que realmente estava dentro da plausividade de ser feita. infelizmente, não existe nada de graça, não existe almoço grátis, como dizia Milton Friedman. Então, ali tem uma empresa por trás, tem pessoas contratadas, tem pessoas que, inclusive, têm até a questão de custos ali para a empresa. Então, enfim, se não tiver alguém para sustentar isso, a empresa não se para em pé. Então, só deixar um detalhezinho nesse sentido. Com relação ao projeto, especificamente, a gente participou de uma audiência em Divinópolis, não, Diamantina, onde a população realmente estava bem consternada com a situação. Ouvimos diversas pessoas, inclusive pessoas muito técnicas a respeito. E realmente tem uma certa... Depois tive a conversa também com Antônio Claré, que é o presidente e diretor da Arçai, na época, com o qual explicou a situação, explicou uma questão um pouco dos custos, como que funciona, a própria estratégia do Estado de como fazer com que os municípios avancem com essa questão de saneamento, junto à Copasa. Enfim, então, foi toda uma questão de estratégia voltada para isso. Porém, uma coisa que atinge diretamente aquilo que eu acredito e, por isso, eu vou voltar, sim, junto ao relator e junto ao autor do projeto, visto que não há, não existe razoabilidade, não há como a gente querer se justificar através de uma estratégia você cobrar o mesmo preço para dois consumidores, onde um consome apenas o serviço de água, enquanto o outro de água e coleta de esgoto. Então, realmente, isso atenta muito à questão de como lidar com a situação e, por isso, tenho meu apoio a esse projeto de lei. Assim sendo, encerra-se a discussão. Presidente, só para você ficar bem, ter defesa para você defender esse projeto, quando a Açai unificou a tarifa de esgoto, fez essa unificação, cidades que tinham 100% de tratamento, já tinham cobrança de 100%, caiu para 74%. Então, essas cidades teve a redução. Só que várias cidades também que tinham, por exemplo, 25% ou 50%, com essa unificação de 74, de 25 foi para 74, de 50 foi para 74. O projeto é bem claro que essas cidades voltam a ter o valor que tinham, que não tinham tratamento, e, assim que tiver o efetivo tratamento, for comprovado, a Copasa que está tratando, não tem almoço grátis, a gente sabe disso, mas também não tem tratamento, então, não tem a prestação de serviço. Prestou o serviço, cobra o valor que era. Então, é bem claro o projeto, é nesse sentido. Não vai mexer naquela cidade que foi para 74, que era sem 74, não. Ótimo. Vai mexer na... Não está tendo almoço nenhum. Nenhum. Vai mexer na... Nada. Vai mexer naquela cidade que tinha 25, que foi para 74, e não tem o tratamento, não tem a prestação de serviço. Sim, a questão do almoço foi só por questão da pandemia, que não tinha jeito de zerar a conta do pessoal. Concordo plenamente com isso daí. Inclusive, até que trazer os pontos que o Antônio Claret trouxe para o nosso gabinete, em reunião, ele explicou o seguinte. Primeiro, o custo da coleta e o custo da água já é maior do que esses próprios 100%. Então, para começar por aí. Segunda questão. Isso daí foi feito de uma tal maneira onde realmente privilegiava aquele consumidor que não tinha o tratamento de esgoto. Por que eu vou pagar o mesmo tanto que aquele que tem? Eu vou dar um exemplo da minha cidade, Bartô. O que foi privilegiado na minha cidade que teve aumento e já não tinha tratamento? Não, então... Isso é rouba. Não, eu estou falando em questão de que... Vou te dar um exemplo. Eu diminui de 100 e fui para 74. Só para concluir. Você aumentou de 25 para 74 para você me bancar. Não é justiça. Não, quem tem que bancar isso é a Copasa. O dia que você tiver o tratamento de esgoto mesmo, você pega e cobra 74. Então aumentou do seu para poder me dar benefício para mim. Mas o que eu estava querendo trazer à luz que foi o que o presidente Tarçay colocou para a gente é o seguinte, a população em si ela não vê diretamente a questão do tratamento de esgoto ali. Nunca vai ver. Por causa que o esgoto vai para o rio, vai para a fluente e ali... É de baixo. E ali não vê nada. Então, se está sendo tratado ou não está sendo tratado, a população indifere. Porém, por ser muito mais barato a conta de quem não tem tratamento de esgoto, as prefeituras parecem que não se moviam para implementar o tratamento de esgoto, porque, quando ele implementava o tratamento de esgoto, isso havia um aumento significativo na conta de água e aí a população achava ruim no bolso e pegava mal para o prefeito. Então, aquilo que eu te falei, foi uma estratégia, a gente entende que a própria Arçai, como que ela quis interpretar a forma de tentar buscar mais tratamento de água, porque isso daí é uma questão ecológica, uma questão de pensar no futuro, de sustentabilidade, porém, não está tendo um incentivo correto, pois a prefeitura prefere não fazer nenhum tratamento, uma vez que a conta de água fica mais barata e aí não tem aquele desgaste com o aumento da água na questão da sua eleição, da sua reeleição. Então, dentro disso, a Arçai entendeu que talvez seria o caminho de a gente cobrar tudo igual e fazendo com que pressione aquelas prefeituras que não têm tratamento de esgoto. Porém, aquilo que eu falei, isso daí bate diretamente no princípio meu, onde não tem como eu cobrar o mesmo preço de dois consumidores que estão tendo serviços diferentes prestados. Então, por isso que eu vou votar sim aqui com esse projeto. Ok? Ok. Podemos, então, encerrar a discussão? Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, então. Obrigado, presidente. Vai acostumando com o voto sim, que é bom. Nesse caso, na defesa do consumidor, você está do lado certo. Deixo aqui registrado também que os colegas sempre reclamam, inclusive não só aqui na defesa do consumidor, mas em plenário também, que eu nunca voto sim com eles. Deixo claro que não é nada pessoal, é sempre visão ideológica de fato. E, para mim, é uma enorme alegria poder votar sim com os colegas, porque eles veem que realmente não é pessoal e que a gente aqui realmente pretende fazer aquilo que acredita. sendo assim, em votação, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e o que os discotos se manifestem ao microfone. Aprovado por unanimidade, o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação no plenário. Eu vou ler aqui todos os requerimentos de uma vezada só, dessa segunda fase, para que a gente possa votar em bloco. Então, se vocês tiverem algum aí que vocês discordem, por favor, fale que a gente separa ele. Requerimento número 10.596, de 2022, turno único da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada à Agência Nacional de Energia Elétrica ao pedido de providência para que suspensão de bandeira tarifária vermelha de escassez hídrica aplicada no Estado de Minas Gerais desde setembro de 2021, tendo em vista as graves prejuízos sociais e econômicos enfrentados pelos mineiros por causa das fortes chuvas que assolaram o Estado nos últimos meses. Requerimento 10.686, de 2022, turno único da Comissão de Administração Pública, requer que seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, pedidos providências para a imediata regularização do abastecimento de água do município de Lagoa Santa, especialmente nos bairros mais atingidos pelo desabastecimento como Joá, Lagoa das Mansões, Vila Maria, Jardim Imperial e condomínios Trilha do Sol e Várzea, bem como em outros municípios que estão sem o abastecimento desde o dia 15 de 1 de 2022. Requerimento 10.862, de 2022, turno único, requer que seja encaminhada do autor da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, requer que seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa e ao governador do Estado, à secretária de Estado do governo Segove, à secretária de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, de Seinfra, à secretária de Estado de Desenvolvimento e Econômico Sede, pedir de providências com vistas a que a Copasa MG adote medidas para evitar cobrança indevida nas contas de água, ocasionada por possível entrada de ar nas redes da residência da região metropolitana de Belo Horizonte após interrupção, abastecimento de água proposta no sistema de rodízio e de racionamento em consequência de rompimento da adutora do sistema Serra Azul que passa sobre o rio para a Opeba. Requerimento 10.878, 2022, turno único, autor, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais em Belo Horizonte e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais em Patinga, pedido de providência para a célere apresentação de um cronograma físico-financeiro e de um calendário de trabalho com vistas a garantir o abastecimento de água regular nos distritos de Hematita, Severo, Porteira Grande e Vila Carvalho. Requerimento 10.879, de 2022, turno único, autor da Comissão de Transporte e Comunicação de Obras Públicas, requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais em Belo Horizonte e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais em Patinga, pedido de providências para garantir um abastecimento de água regular e permanente nas comunidades Rosário e Serra Verde. Requerimento 10.880, de 2022, turno único, requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais em Belo Horizonte e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais em Patinga, pedido de providências para ampliarem a atenção e o investimento de empresas em Antônio Dias e seus distritos, com vistas a regularizar e melhorar o serviço de fornecimento de água para a população por meio de eliminação dos problemas de falta de água no município que arrastam há 30 anos e os problemas decorrentes da esterilização dos serviços comprometem atendimento à comunidade a exemplo de tercelização dos carros pipa e ampliação do quadro de serviço da empresa do município. Assim, farei a votação em bloco. Os deputados, alguém quer discutir alguma coisa? Os deputados que aprovam permanecem como se encontram e os que se discordam se manifestam no microfone aprovado por unanimidade. Interessante que o Cleitinho soltou uma observação assim, nossa senhora, só copada, esse é o preço de a gente ter só uma empresa pública, um monopólio. Batiza essa bola assim, pôr. Exatamente. Passamos para a terceira ordem do dia onde compreende o recebimento e a discussão de votação de proposições da comissão. Como tem requerimento meu sobre a mesa, eu vou passar para a presidência... Eu? Você não é o vice? O vice é Dorgal. É o Dorgal? Então pode passar para qualquer um. Então, irei passar para o Feliz Mar, que é o mais experiente. Então, é eu mesmo. Então, já que tem requerimento meu, ele é tudo em bloco aí também, fica mais fácil. Pode ficar à vontade. Pois não, deputado Bartô, requerimento de comissão 12.151, 2022. Deputado, subscreve, requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública ao debater a alta carga tributária no país, especificamente em Minas Gerais, especialmente em Minas Gerais, como forma de fomentar a discussão e a conscientização promovida pelo Dia Livre de Impostos, DLI. Essa audiência pública tem como objetivo fomentar a discussão promovida pelo movimento Dia Livre de Impostos. A 16ª edição do Dia Livre de Impostos está prevista para ocorrer no início de junho. e, nesse dia, as lojas participantes vendem seus produtos com exceção de imposto, arcando elas mesmo com o valor do tributo oferecido como desconto. O movimento é uma ação de conscientização e insatisfação em relação às altas taxas tributárias que sobrecarregam o bolso do consumidor brasileiro. Em 2021, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez um estudo que conclui que o contribuinte brasileiro teria que trabalhar cerca de cinco meses daquele ano somente para pagar impostos. Estudos mostram que o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo. Em 2021, a carga tributária bruta do governo federal, governo central, estados e municípios foi cerca de 33,90% do produto interno bruto, PIB, o que representa um aumento de 21,14% do PIB em relação a 2020, 31,76%, conforme os dados do boletim de estimativa da carga tributária bruta do governo federal. Na composição da carga tributária por classificação econômica, os impostos sobre bens e serviços foram os mais relevantes na categoria impostos, com 14,76%, do total de 33,9%. A alta carga tributária existe no país, encarece os produtos nacionais, desestimula os investimentos e aquece o mercado informal, acarretando prejuízos para a economia brasileira. Sendo assim, é de suma importância essa audiência pública a fim de discutir o cenário tributário do país e seus impactos na vida dos contribuintes e dos consumidores. Esse é um requerimento. Nós temos outros sobre a mesa. Vamos submeter só esse. É o devolto. Vamos para discutir. Para todos. Ok. Então, seguimos aqui. Mais requerimentos sobre a mesa. Autoria, deputado Cleitinho Azevedo. Solicito, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos artigos 100 vezes o quinto do Regimento Interno, seja realizado a audiência pública para debater sobre os desafios do fornecimento de energia elétrica no país, com enfoque na forma de financiamento atual do setor, nas bandeiras tarifárias e nas alternativas para a justa cobrança do consumidor pela geração de energia elétrica. Dentre outros temas, conexos a exemplo da necessidade preemente de prorrogação pelo órgão competente da suspensão dos cortes de energia de famílias de baixa renda, tendo em vista as dificuldades financeiras enfrentadas atualmente por inúmeros mineiros que ainda estão suportando os impactos financeiros da pandemia de Covid-19. Mais um requerimento, o deputado Cleitinho Azevedo, que solicita nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizado a audiência pública para debater sobre a necessidade de mudança na fiscalização sanitária da produção de queijos em Minas Gerais. E, por fim, requerimento de comissão 12.223 de autoria do deputado Zé Guilherme, solicita de acordo com o artigo 103, Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor axial medicina diagnóstica em Belo Horizonte pedido de informações acerca do atendimento de quem tem sido dispensado aos consumidores em suas unidades. Atendimento dispensado aos consumidores em suas unidades. principalmente em relação ao tempo de espera para atendimento e cadastro. São estes os requerimentos, senhor presidente. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Bartô. Obrigado, presidente. Pessoal, aqui é um requerimento meu para a gente poder discutir um pouco sobre a alta carga tributária que estamos recebendo. Engraçado que, neste ano, dia 2 de junho, exatamente o dia do meu aniversário, seremos presenteados com a liberdade dos impostos. Ou seja, até o dia 2 de junho, todo mundo aí que está me ouvindo, todo mundo aqui que está vendo essa situação, está pagando imposto, trabalhando só para pagar imposto. e a partir do 2 de junho que você começa a trabalhar para poder gerar o dinheiro apenas para você. Então, veja só, em um ano, todinho, você fica cinco meses trabalhando somente para pagar impostos. Lembrando que a receita do Estado vai além de impostos, tem taxas, tem contribuições, tem os próprios empréstimos que a União faz, ou estados e municípios quando ficam negativos, e que isso vai decorrer com carga tributária futura, porque alguém tem que pagar essa conta. Então, eu brinco muito que dia 21 de abril é dia de finados, porque Tiradentes morreu reclamando que estava pagando 20%. E hoje, nós estamos aí pagando cinco meses trabalhando só para poder pagar impostos e continuamos aí indo de vento e poupa sem entender como que o Brasil não acelera, como que o Brasil não cresce. E aí, fica explicado, você com uma pedra em cima das costas tendo que carregar um piano amarrado a uma corrente, realmente fica difícil competir com o resto do mundo. Então, é um dia para a gente refletir o quanto é pesada essa carga sobre a gente, tanto que é pesada essa carga todo mundo que produz e lembrando que quem paga a conta é sempre o consumidor, por causa que tudo é repassado para o consumidor final. Então, vão ser diversos lugares que vão estar aderindo a essa campanha, vendendo seus produtos, sem o imposto, e aí você consegue perceber o tão barato que seria se a gente não tivesse esse peso todo, que é o Estado que se propõe a fazer tudo, mas não entrega nada direito. Então, enfim, é um dia realmente para a gente protestar, um dia para a gente verificar esse peso que a gente não aguenta e clamar por menos impostos. daí vem o apelido carinhoso que colocaram aí em mim pelas televisões de deputado contra imposto. Uma vez que a gente luta arduamente aqui para poder baixar impostos, teve, no meu próprio governo, no próprio governo, no meu próprio partido, aí no passado, entrou com um projeto de aumento de imposto aqui, onde a gente brigou bravamente, o que gerou aí todo o estresse que levou a uma expulsão do partido, mas que ficou claro, nós estamos aqui exatamente para isso, baixar impostos. Obrigado, presidente. Pois não, todos os requerimentos apresentados serão agora submetidos à votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado todos os requerimentos, devolvo a palavra ao presidente Bartô. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece mais uma vez aqui nosso parceiro desmarprado, nosso parceiríssimo, deputado Cleitinho Azevildo, passou um grande projeto hoje, inclusive, para poder diminuir um pouco aí essa cobrança de taxa sobre a gente. Enfim, então, muito obrigado a vocês dois, estão sempre presentes aí, sempre fazendo essa comissão acontecer. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. comissão. Obrigado. 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 Obrigado.